O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, abençoar o canto deão mais tendo ansio, cheia da graça do Senhor, que o Espírito Incalve um alam do Espírito Santo. Nós, ó Salesom Deus, nós amamos o Senhor. Deus Augusto, em Deus aoaliça em seguida Atlâmpico. Adivinhada por tanto o Senhor, nos balance muito longe, E o fervor do todo esse musical, para celebrar a conversa uma vez na domenica. Assim como inflamada pela dor da minha caritela, se empenhou a nossa famosa alma e se empregarei para o Senhor até a nossa filha e a minha filha, assim também que o Senhor é o nosso, pela nossa honra e a nossa recepção, a paz e ser a Deus perfeitamente aqui na terra, poder viver em gozados pela divina presença eternamente no céu e em paz e em si. Agora já vamos ao mesmo tempo, Jesus, e a minha filha é a nossa filha e a nossa filha e a nossa filha. Senhor, Jesus, e a minha filha é a nossa filha e a nossa filha e a nossa filha e a nossa filha. Deus o faz sempre a dor exaltar Ó Virgem Santa do Senhor, o Deus tem esperança Pelo amor dela, o Cristo tem Deus grande esperança Salve Santa, Santa Maria O Teu amor te vamos cantar Em toda igreja, a luz do vida Que Deus o faz sempre a dor exaltar Ó Virgem Santa do Senhor, o Vosso Esposo Jesus Sobre as grandes palomínios, pensando sempre na luz Salve Santa, Santa Maria O Teu amor te vamos cantar Em toda igreja, a luz do vida Que Deus o faz sempre a dor exaltar Ó Virgem Santa do Senhor, a luz do Senhor, o Deus tem esperança Salve Santa, Santa Maria O Teu amor te vamos cantar Em toda igreja, a luz do vida Que Deus o faz sempre a dor exaltar O Teu amor te vamos cantar 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 Amém. 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 Vais os que nos levam aados. Obviamente por nós mediante Santa Cristina. Para que nós seja o halls e as promessas em Cristo. Ó Deus que te nos ligarmos ao Eganda com a Rotestoração do Vosso Fico. Concedem-se por vossos santos e santas O que eu quero entender O Jesus Cristo é o vosso ouvido, Senhor nosso Na unidade do Espírito Santo Amém